Ontem à noite, na Feirinha de Mangabeira, a prisão aconteceu durante uma operação de saturação da Polícia Militar. Acompanha só. A Feirinha de Mangabeira ficou conhecida em função dos estabelecimentos comerciais que funcionam ali, mas também em função do tráfico de drogas, que se apoderou daquela comunidade que fica por trás da Feirinha. O que é que acontece? Sabendo dessa situação e conhecendo a região, uma equipe da Força Tática do 5º Batalhão resolveu fazer uma incursão lá na comunidade da Feirinha. E o resultado foi a prisão de uma moça de 18 anos e com ela foi apreendida uma certa quantidade de drogas. Substância análoga à maconha, comprimidos de artane, substância análoga à cocaína e também à rachis. Ela tentou ainda se livrar do flagrante, mas o nosso policial na expertise viu ela jogando em cima do telhado. A gente conseguiu localizar os entorpecentes e trouxemos ela aqui para a central.